Música Deixa eu ver se tá gravando aqui, tá gravando pessoal, e é isso aí pessoal, salve salve pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Aqui é o antes do Game Nautas, é o canal que ficou parado por praticamente um ano Muitos problemas internos e externos, problemas de equipe, na verdade eu sou a equipe do canal, então eu faço tudo no canal nesse momento Problemas com trabalho também, tempo, essas coisas assim que agravam bastante O YouTube tava um pouco assim, me desanimando um pouco e deixei de lado Porém, recebi uma notificação da equipe do YouTube dizendo que se eu não lançasse nada até o final do ano, até o dia 31 de dezembro Perderia algumas conquistas se o canal conseguiu E eu pensei, pô, foi muito esforço, foi dois anos de gravação, de luta E não vale a pena deixar assim, né? Vamos tentar fazer um videozinho aqui legal Porém, eu não tenho nada gravado de gameplay, não joguei nada Tive problemas até com minha TV que queimou, eu tive que mandar pra assistência Graças a Deus a assistência arrumou sem custo nenhum E eu resolvi fazer uma team list dos filmes da Marvel Isso mesmo, com o hype do filme Homem-Aranha que ainda não assisti Eu sei, é um crime, é um pecado fazer uma team list agora sem o filme do Homem-Aranha Porém, eu vou fazer essa nova team list com os filmes do Homem-Aranha E a série do Gavião Arqueiro E vou sempre atualizando essa team list aqui E pra você que não sabe o que é uma team list É nada mais, aqui é a lista de alguma coisa Tipo, aqui nesse caso vai ser os filmes da Marvel Então, aqui vai dar a ordem de todos os filmes do que eu gosto e menos gosto Mas, na internet, no YouTube, você encontra muitas listas de diversas coisas Sobre jogos, filmes, seriados E aqui, será a minha opinião Lógico, vai ter filmes que eu adoro Vai ter filmes que eu não gosto tanto Isso é do meu gosto Mas vocês estão à vontade pra poder criticar e fazer as suas listas E discordar e concordar com o que eu falo Tudo que eu falo aqui não é verdade É simplesmente o meu gosto Escolhi os filmes da Marvel pra fazer essa lista Porque eu sou muito fã dos filmes da Marvel Eu acho que a Marvel, mesmo com muitos erros Mais acertos do que erros Conseguiu fazer uma trajetória incrível E eu acho que tende a crescer Eu acho que vai ser uma das maiores linhas de filmes que já vimos Agora já tem as séries que estão inclementando E aqui, vou mostrar pra vocês o critério de cada filme Lembrando que eu estou usando o Team Maker Que é uma ferramenta muito usada Praticamente é usada em todos os vídeos Fácil de manusear Você cria a lista de qualquer coisa E você personaliza Fica muito bacana E vamos dar uma olhada aqui Avanti e Vingadores são os filmes espetaculares Aqueles filmes que você nunca cansa de assistir Com poucos erros Mais acertos Muito bons Aqueles filmes que são quase Igual Avanti e Vingadores Porém tem erros Um roteiro um pouco mais fraco Uma cena de luta que não Foi tão boa assim Porém são bons, muito bons mesmo Os filmes bons são aqueles filmes medianos Ele é legal Te distrai bastante Faz você pensar Porém tem alguns momentos que você fala Nossa, poderia ter sido assim Poderia ter sido assim E assim vai É Marvel, né? Aqueles filmes mais ou menos Aqueles filmes que, cara É uma ou outra coisa que te segura Pra ver o filme todo Mas você ainda consegue terminar o ver o filme E Bleep É uma referência ao estalar de dedos do Thanos Esse aqui é os filmes que, cara Não dá pra assistir ele todo Você vai no cinema Você decepciona Em casa você tem ele só por coleção Você provavelmente não vai assistir mais que uma vez E esse aqui é os critérios pra cada filme E esses aqui são os filmes Eu coloquei em ordem aqui Caso não esteja na ordem correta Vocês me corrigem, por favor Incluindo já séries também Ainda vai, como eu falei pra vocês Falta o filme do Homem-Aranha E a série do Gavião Que isso, provavelmente semana que vem Ou daqui a 15 dias Eu vou estar atualizando esse vídeo Se esse vídeo tiver bastante visualizações Comentários bacanas Quem sabe não abre a porta Pra o canal voltar, né pessoal? Que eu gosto muito de gravar tudo Mas Preciso de um pouco de ânimo E quem sabe vocês não dão essa força pra nós aí Beleza, pessoal? Se inscreva aí, deixa o like Comente aí no vídeo Compatilhem Se puderem, né? Mas vamos lá então, né? Primeiro filme aqui Eu vou deixar desse jeito assim Depois eu desço um pouquinho É o filme do Homem de Ferro Primeiro filme que começou tudo isso Eu acho esse filme aqui bom, cara É muito bom Não tive a chance de ver no cinema Cara, é intertratante muito Eu gosto muito do Hobbit Down Jr Pra mim, ele é o ator do filme Ele é o cara do filme, sabe? Você não consegue pensar em outro ator Pra fazer o Homem de Ferro E ainda bem Além de tudo O Homem de Ferro é um personagem Que nem era tão conhecido Mais conhecido nos jogos E mais pra quem li é quadrinhos E o Hobbit Down Jr Etenizou o Homem de Ferro Todo mundo conhece o Homem de Ferro hoje Praticamente você não fala de Vingadores Sem Homem de Ferro Nem sei como a Marvel hoje Vai lidar com o fato De o Homem de Ferro ter morrido É um filme bom Tem pequenos erros Eu acho que a batalha final Não foi legal Faltou batalhas aéreas Bacana E eu queria ver o Homem de Ferro Com toda a sua força Na batalha final A gente viu o Homem de Ferro Enfraquecido E... Cara É um bom filme Eu acho que a Marvel Começou bem aqui, cara O segundo filme, cara É o filme do Incrível Hulk, cara Esse filme Divide muito o pessoal Porque muitos Consideram ele bom Até muito bom E outras pessoas Colocam ele lá embaixo Mais ou menos Eu vou considerar ele aqui Mais ou menos Por quê? Primeiramente A missão desse filme Foi apagar o fiasco Do filme lá Da Universal A Hulk Nossa, aquele filme é horrível E esse filme Conseguiu fazer isso muito bem Trouxe um bom filme do Hulk Porém Com as brigas lá Da equipe Marvel Com o Edward Norton Que é o personagem Que faz o Hulk Ou o Bruce Banner Fez o filme Ficar dividido Porque o filme Ficou meio Drama Meio ação E o filme Se perde muito Nesse lance E sem dizer Ainda que O inimigo final O abominável Também não foi Grande coisa Gostei muito Assim do Bruce Banner Mais guerreiro Mais lutador Fugitivo E o General Ross Também Eu acho que ficou legal Também Aquela obsessão De caçar o Hulk Bem quadrinhos mesmo Mas eu acho que é um filme Assim mais ou menos Tá um pouco abaixo Do filme do Do Homem de Ferro Um pouco não Acho que tá bem distante Eu gosto muito Do filme do Homem de Ferro O Hulk eu gosto Mas é aquele filme Que você assiste duas Três vezes Não foi mais do que isso Que eu assisti ele Continuando aqui Homem de Ferro 2 Homem de Ferro 2 Eu vou jogar aqui Muito bom Eu acho que é um filme Que Tudo que faltou No Homem de Ferro 1 Tem no Homem de Ferro 2 Algumas pessoas Criticam O Homem de Ferro 2 Por ter muita coisa Acontecendo Muito personagem Muito inimigo Porque o Homem de Ferro Tem que encarar Três vilões Que é o vilão O Chicote Azul O Ivan Eu nem lembro Como é o nome do vilão Tem que enfrentar O governo dos Estados Unidos E ainda tem que enfrentar A si mesmo O Paladio Tá no seu reatuar Que tá infectando O seu corpo Cara É um filme muito bom Tem cenas de ação Legais O combate aéreo Desse filme É muito bacana Filme que apresenta Personagens secundários Como a Viúva Negra Ou Máquina de Combate Porque nessa altura Do campeonato A Marvel tem que começar A criar personagens Para os próximos filmes Os filmes futuros E curto muito Homem de Ferro 2 Apesar do pessoal Criticar muito Eu acho que é um Excelente filme Os efeitos visuais São muito bacanas E vamos lá Então Thor Thor Cara O filme do Thor Ainda Eu vou colocar aqui Atrás do Hulk ainda Porque eu não curto muito Acho que é o primeiro Deslize da Marvel Assim cara Filme do Thor Casinho Se você conhece Mintologia Nórdica Praticamente você sabe Os nomes dos personagens Então tem o Odin Tem o Loki Tem o Thor Simplesmente criaram Uma situação Para o Thor Vim para a Terra E o que salva Esse filme aqui Na minha opinião É o Loki É o Loki O cara mente É o rei da mentira Ele não é poderoso É tanto que a batalha final É até chata Porque o Thor É muito poderoso Mas o que o Loki Faz durante o filme Todas as trapaças Mentiras Para se tornar Rei Cara É legal E é tanto que a Marvel Começa a perceber Que o Loki Tem futuro No universo Marvel Mas tipo assim Esse filme aqui Eu assisti no cinema Me decepcionei Gosto do elenco O elenco desse filme É muito bom Tem Anthony Hopkins René Russo Se eu não me engano Mas é um filme legal Mas cara Eu prefiro o Hulk Do que o Thor Vamos lá Capitão América O primeiro Vingador Olha eu vou colocar aqui Atrás do Homem de Ferro É um filme bom As pessoas reclamam Do início Que é um pouco cansativo Mas eu acho Que é um início Que precisa Porque mostra O que é o Steve Rogers O que é o Capitão América Não é simplesmente Força e músculo E sim a força de vontade De fazer coisas boas Eu acho que A equipe dele Não teve tanto aproveitamento O elenco lá Que ajuda o Capitão América O Caveira Vermelha Também ficou um pouco Decepcionante Eu esperava um pouco mais dele Mas o que eu gosto Nesse filme É que o Capitão América É um soldado Então ele usa armas de fogo Ele usa o escudo Para se defender E atira com a arma Que é a mais Coisa lógica De ficar jogando escudo Gosto desse filme Que tema De guerra Segunda Guerra Mundial E cara É bom esse filme Só fica um pouco atrás Do Homem de Ferro Na minha opinião Vamos lá Agora chegou aqui A cereja do bolo Da primeira fase Vingadores Aqui ó De cara Avante Vingadores Porque é um filme Cara Conseguiu trabalhar Cada herói Trouxe o melhor vilão Dessa primeira fase Que foi o Loki E cara Tem tudo Tem ação Tem comédia Cada herói Tem seu destaque Até mesmo O gavião Arqueiro Aqui Teve um destaque Bom Legal Cara Tem alguns erros Pessoas criticam muito A roupa do Homem de Ferro Não Do Capitão América Tem um motivo Tem um motivo Tem um motivo Para ele usar Aquela roupa Tosca Isso que Faz o O filme ser legal Porque eles Explica Tudo E cara Não tem como você Não jogar esse filme Aqui Se você nunca assistiu Vingadores Eu não sei o que você faz Na vida Assista Vingadores Vingadores é aquele filme Que não importa o que está Passando Você vai e assiste E aí chegou Homem de Ferro 3 Depois do hype De Vingadores Eu jogo Homem de Ferro 3 Aqui É complicado É um filme Que deu bilheteria Para a Marvel Deu muito dinheiro Para a Marvel Mas cara Esse filme aqui É todo cagado Você não vê O Tony Stark Usando a armadura Praticamente Você vê o filme Do Tony Stark Não é ruim Tem as cenas Engraçadas Mas cara Chega a ser decepcionante Você vê Um Tony Stark Magaio O cara pega Uns fios lá Com uma raquete De matar penelongo E cria uma Uma luva elétrica A piada de mau gosto Com o mandarim Nossa Eu esperava muito Ver magia Contra tecnologia A ideia de transformar O mandarim Talvez um terrorista Não me agradou Mas pelo menos Seria legal Mas Cara É horrível esse filme Eu não gosto não Máquina de Combate Que virou Patriota de Ferro Não dá um tiro no filme Não faz nada no filme Isso só atrapalha As armaduras É feito de papel Os caras encostam E explode a madura A Pepper Potts Vira a tocha humana Então cara É um filme cagado Cara Dava a entender Que o Robert Down Jr Ia se aposentar É isso na minha opinião Mas eu acho Que a Marvel Voltou atrás E Vem cá Continua aqui Fazendo nossos filmes Aqui Vamos pra sequência Aí pessoal E se me desculpem Se eu tô falando Blá 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 Muito blá 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 Que eu tô fazendo Vídeo sem edição Sem corte É um vídeo rápido Aqui só pra A gente conquistar Aqui um Um espaço no YouTube E fazer uma coisa Que eu sempre quis fazer Que é team lists Cara Eu sempre quis fazer Eu acho que Independente do que Aconteça nesse vídeo Eu vou fazer um dos jogos Do Mortal Kombat Cara Que é muito interessante Tem alguns jogos do MK Que tem gente que não conhece Cara Então eu vou fazer Uma lista dessa também Mas vamos voltar aqui Então Thor O mundo sombrio Cara Esse filme Eu nem fui no cinema Assistir Mas Por mais que eu não Fui assistir no cinema Vou deixar ele na frente Aqui do Thor Do primeiro vídeo do Thor E atrás do Hulk Por quê? Porque cara O Thor não tem carisma A Natalie Porter Que tá fazendo lá O par romântico do Thor Também não tem carisma É um filme Pra apresentar Simplesmente A joia do infinito O vilão É Totalmente Você não Faz questão De nem lembrar O nome do cara Porque é horrível O elfo negro O que salva nesse filme É novamente o Loki O Loki E as piadas dele É muito engraçadas O Thor Que também já faz Algumas piadas E a Marvel Já tá percebendo Que o que funciona No ator do Thor É as piadas Mas como sempre O Loki salva o filme É um filme Que eu não fiz Questão de ir no cinema Como falei pra vocês Mas assisti em casa E até que eu gostei Mas Sabe cara Tipo O Thor Só fica legal Aqui no Vingadores Em minha opinião E vamos lá Pra esse filme Aqui cara Capitão América E o Soldado Invernal Ó Por incrível que pareça Na minha opinião Ele é melhor Que Vingadores Porque é uma trama De espionagem É um filme Que não tem Heróis Tão poderosos Você vê Que é uma trama Que tem A Hidra Enfiltada Na Shield Você vê O Nick Fury Praticamente O filme Que mais tem Participação Do Nick Fury Você tem O Soldado Invernal Muito bom As cenas de combate Desse filme São espetaculares Tem a apresentação Do Falcão Também Que é bem legal Cara Top demais Esse filme aqui É aquele filme Do James Bond Se o James Bond Usasse um escudo Seria esse aqui Viúva Negra Também está excelente Nesse filme Cara É difícil Achar um erro Nesse filme aqui Sinceramente Para mim Ele é muito melhor Que Vingadores E vamos Para o próximo filme Esse filme aqui É top Guardiões da Galáxia Tem que ficar aqui Muito bom Cara Melhor coisa Desse filme Na minha opinião É a trilha sonora Músicas clássicas Top demais Relembrar Hoje Até Escuto essas músicas Hoje No celular Tudo Põe no fone de ouvido Para ficar escutando Num trem Num busão A equipe Cara A equipe Por mais que ninguém Conheça a equipe Funciona Cada um Tem a sua marca Tudo O filme se caracteriza Pela comédia E também Dá uma ênfase Na batalha Da Guerra do Infinito Já apresenta mais A Joia do Infinito Você tem uma Cena mais Detalhada Do Thanos Então Thanos Praticamente aqui O Thanos aparece Numa cena pós crédito Aqui em Vingadores Mas aqui Ele tem uma participação Com fala e tudo Então Eu acho que souberam Fazer muito bem Esse filme Pegar personagens desconhecidos E colocar um Conteúdo rico Isso com certeza Transformou um filme Em uma pélula É muito bom Recomendo muito Vocês baixarem a trilha Sonora desse filme É muito boa E fomos para Vingadores A Era de Ultron E esse filme É assim Eu gosto dele As pessoas criticam Muito ele Mas eu gosto Eu gosto muito dele É um filme que Novamente Traz um pouco mais De Batalha do Infinito Acrescenta um pouco mais As joias É um filme Que apresenta heróis Então tem que trazer heróis Para o filme A trama novamente É em torno Do Tony Stark Então uma coisa Que fica repetitida É que muitos inimigos Nascem do Tony Stark E o Ultron Eu acho que foi Um pouco mal aproveitado O Ultron É muito poderoso A gente sabe que o Ultron Tem até uma HQ Da Era de Ultron Que cara É fomidável Se você puder ler Leia Mas eu acho que ficou Muito abaixo Do Primeiros Vingadores Ficou muito abaixo Até desses dois filmes Aqui cara Eu acho que É um filme divertido Para você assistir Mas Tem defeitos Mas é um filme Que apresenta coisas Então Se você quer Tipo Ficar Por dentro Do que vai vir Quais heróis O que é o Akanda O que é o Vibranium É assistir esse filme Aqui cara E aí já Vai vir um filme Assim Pretencioso Homem-Formiga Homem-Formiga Eu gosto Eu acho um bom Bom filme Filme de comédia Um filme que você Dá muita risada Porque tem cenas hilárias Tem ação A ação dele é bem legal Eu acho que esse filme Em 3D É muito bom Eu não assisti Esse filme no cinema Foi uma pena Que esse filme Ficou pouco tempo Em cartaz Aqui onde eu moro Mas os efeitos visuais Muito legais Cara Eu recomendo muito Sim Eu gosto do filme Do Homem-Formiga Eu não acho ruim não Eu acho muito bom E vamos aqui Para economizar tempo Que já estou com 18 minutos De vídeo Então vamos lá Capitão América Guerra Civil Cara Capitão América Guerra Civil Eu gosto demais Desse filme aqui Cara Eu vou falar para vocês Muita gente critica Esse filme aqui Porque não é igual As HQ Mas eu queria Deixar bem claro Que o universo dos filmes Da Marvel E as HQ São dois universos Totalmente diferentes O que os filmes fazem É pegar referências Da HQ Então É Guerra Civil É Guerra Civil Do universo Marvel Do cinema Então Esqueça os quadrinhos Os quadrinhos Tem mais de 200 heróis Brigando entre si Vilões Tramas Aqui É uma coisa Mais simplificada Mas Contém a essência O que é Homem de Ferro E Capitão América Lutando cada um Por uma Questão Capitão América É contra Homem de Ferro A favor Que time é o seu Essa É verdade E Gosto muito desse filme Outro filme Que apresenta heróis Apresenta o Pantera Negra O Homem Aranha Das caras aqui O que eu não gostei muito Desse filme Foi o Barão Zemo Que eu acho que Todo o elenco Dos Vingadores Caiu numa trama Assim Meia que Sei lá Fraca Do Barão Zemo Ele foi lá Usou uma máscara Com as feições Do soldado invernal Pra incriminar ele Pô mano Isso é meio que Scooby Doo O cara vai lá E tira a máscara E ah Não é ele Sei lá Mas mesmo assim Eu curto muito As cenas de ação Aquela cena do aeroporto É incrível Quando eu tava no cinema Todo mundo vibrou Impossível de não curtir Esse filme aqui Mas lembrando Minha opinião Viu gente Próximo filme Doutor Estranho Vou deixar claro Que é o meu herói preferido E o filme Cara Eu vou colocar ele aqui O filme eu vou colocar ele aqui Que ele é bom Tá à frente de Capitão América E o Homem-Formiga Ele é muito bom Finalmente o filme Que fala de magia Os filmes do Thor Deveria contar isso Mas o filme do Thor Mescla Tecnologia com Magia Mas Aqui você tem um cara Que mexe mesmo Com magia O ator é incrível Cenas de ação Muito boa Os efeitos visuais Legais Não é à toa Que concorreu ao Oscar De efeitos especiais Só que tipo A Marvel Prometeu um filme Mais sombrio E não foi isso Que as ideias Entregaram pra gente Entregou um filme Mais de comédia Umas piadas Muito forçadas Sabe Mas a gente vê O domínio Que ele tem Do olho de Agamotto Que é uma joia Do infinito Que isso ficou Muito bacana Mas Eu gosto muito De Doutor Estranho Cara Eu tô louco Pra ver a continuação Que ano que vem Vai ter a continuação Desse Desse carinha aqui Guardiões da Galáxia 2 Cara Guardiões da Galáxia 2 É aqui Muito bom também Eu acho que o primeiro É um pouco melhor Do que ele Mas Eu acho que Esse filme aqui É o que tem O melhor final O final mais emocionante Que tem Você até Dependendo Você até chora No final dele O que eu não gostei Muito dele Pra ele ficar Um pouco abaixo Desses filmes É por causa que Cara O Drax Drax ou Destruidor Ele é engraçado Ele é da hora Porém Cara Ele não faz nada No filme Eu acho que As cenas de ação Quem rouba As cenas de ação Desse filme É a Gamora Junto com a Nebulosa E cara Mas mesmo assim É um ótimo filme É muito bom Gosto pra caramba Trilha sonora impecável Novamente Você dá muita risada Te diverte Isso que é importante Num filme É a diversão Porque eu sou um cara Amante de blockbusters Então Se ele te diverte E te distrai É a função do filme Né cara E vamos lá Pro primeiro filme Do Homem-Aranha Primeiro filme Do Homem-Aranha De volta ao lar E Homem-Aranha De volta ao lar Vou colocar ele aqui Ele é um filme bom Porém Ele tem alguns erros Eu acho que Esse negócio Do Peter Parker Ser muito apegado Ao Homem de Ferro Atrapalha o herói Ele ser muito dependente Do uniforme Atrapalha um pouco O Abutre Nem é um vilão Tão poderoso Assim nos quadrinhos Aqui ele tá Muito poderoso Mas não é que ele é poderoso É que o Homem-Aranha Sabe Ele tá indeciso Ele é inexperiente No final do filme Dá uma viravolta Que ele sem uniforme Ele vence o Abutre Isso sim É ser o Homem-Aranha E Cara Mas mesmo assim É um bom filme Me diverti vendo o filme Tudo Você dá muita risada Eu acho que O elenco do filme também Finalmente a gente tem Um Homem-Aranha Com 16 anos Aparentemente 16 anos O Homem-Aranha jovem E é toda sua turma Também jovem E eu gosto Eu gosto desse filme Mas eu acho que Fica um pouco abaixo Fica um pouco abaixo sim E vamos lá pra Thor Ragnarok Thor Ragnarok Eu gosto Eu gosto Bastante desse filme aqui Ele fica na frente Do Doutor Estranho Aqui Pera aí Vou colocar ele Fica aqui Aqui É um filme Muito divertido Ele foge Se você pega Aqui as fotos Dos dois filmes Do Thor E olhar pra ele Você vê aqui Muito escuro E ele aqui Todo colorido Por que? Porque ele mudou A dinâmica do filme Eles perceberam Que o Thor Funciona Com o lado Comédia Lógico Tem o lado Já são Mas a comédia Do filme Funciona muito Bem aqui E é um filme Que cara Te distrai Você dá muita risada As cenas de ação São legais A Hela Que é a vilã Do filme É legal Sim É uma boa atriz Espero que Ela não tenha morrido No filme Se você não assistiu Foi um spoiler Mas Espero que Dê as caras Novamente Em próximos filmes Da Marvel Eu acho que É um filme Ótimo Só acho que É um filme Que não acrescenta Muito No universo Da Guerra Infinita Porém A cena Pós-crédito É o estopim Pra Vingadores Guerra Infinita Mas Aqui O filme É espetacular O Loki Também Não tem Palavras O Loki É a cara Do filme Do Thor Mas O Thor Dessa vez Foi um Bom protagonista Nesse filme E vamos lá Pra Pantera Negra Pantera Negra Eu acho que É o melhor filme De origem De herói Porque É um filme Que não precisa Ficar voltando No passado Tanto Não tem Muito flashback Então É um filme Que conta A história É uma história Contínua Mostra Tipo Mistura Tecnologia Com Coisas Ancestrais E a trilha sonora Praticamente Todo o elenco Do filme É negro Então Isso valoriza Muito A raça Negra Os países Da África Então Que tem Que ser Valorizados Porque Tem o mesmo Potencial Que nós Ou até mais E cara É muito bom Esse filme Aqui Algumas pessoas Criticam As cenas De CG Desse filme Eu praticamente Não vejo Tão mal As cenas De CG Assim Cara Se você Entrar como Um crítico Num cinema Na sua casa E querer ver Tudo com crítica Lógico Qualquer filme Sai ruim Então Eu recomendo Vocês assistirem Como consumidores De Entretenimento Porque aí sim Depois na segunda Vez que você assistir Você assiste Com um olhar Mais crítico Aí você Percebe Eu assisti esse filme Aqui umas Três Quatro vezes Eu não consigo Deixar de gostar Tanto dele Assim não Eu gosto Muito dele E é um filme Bacana Pena que o ator Infelizmente Nos deixou Já fez Acho que fez um ano Se eu não me engano Já vai pra dois Na verdade Pena Não sei o que eles vão Fazer em Pantera Negra Próximo filme Do Pantera Negra Esqueci o título Dele Mas vamos ver É um ótimo filme E o vilão Também Eu tenho que dar um destaque Pro vilão O vilão aqui É poucos Uma coisa que a Marvel Não consegue acertar Em vilões Mas o Killmunker Com certeza É um ótimo vilão E tem rumores Que ele pode voltar Será que volta? Por mim voltaria Porque é um ótimo vilão E finalmente Vingadores Guerra Infinita E já vou jogar ele aqui Pra mim É o melhor filme Da Marvel Até agora É um filme Que consegue Reunir muitos heróis Mesmo Conseguem fazer grupos De heróis Fazem Homem de Ferro Trabalhar com Os Guardiões da Galáxia Conseguem fazer O Capitão América Trabalhar com Pantera Negra E tipo Esses grupos Assim cara Se interagem muito bem E o filme O foco do filme É o Thanos O Thanos é um vilão Cara Que rouba a cena E Daqui a pouco Eu vou falar mais Negócio dele ser vilão Mas Rouba muito a cena mesmo Então Esse filme Seria Thanos Versus Os Vingadores Porque Você torce Pro Thanos Tem momentos Que você torce Pra ele E é muito bom Esse filme aqui Eu recomendo demais Pra mim É o melhor filme Da Marvel Até agora Ele não vai sair Nesse lugarzinho Aqui E é isso Vamos lá Agora Homem-Formiga e Vespa Esse filme aqui É muito criticado Fala que é um filme Que Abaixa o hype Da Marvel Eu acho Um filme bom Cara Eu vou colocar ele aqui Tá Tipo assim Ele é quase É quase É Marvel Porque é o seguinte Ele te distrai Porque ele tem As mesmas características Do primeiro filme Então ele é um filme Puxado pra comédia A gente tem agora A Vespa Que é A Hopper Conseguiu um traje Parecido com o do Homem-Formiga Porém mais avançado Mas cara Tintet Tintet E outra Explica o que é O mundo quântico Que é uma coisa Muito importante Que eu acho que Nos próximos filmes Da Marvel Inclusive vai ter Homem-Formiga 3 Que vai Vai falar mais Sobre o mundo quântico Revela que É muito importante E a cena Pós-crédito É um É um Um gatilho Muito legal Pro esse filme aqui Ultimato E eu não vejo Esse filme Tão ruim Quanto esses aqui Cara Sinceramente não Eu gostei Fui no cinema Assisti ele Me diverti Lógico A vilã principal Que é A Fantasma Cara Se não tivesse ela Faria a mesma coisa Mas O que dá a entender É que esse filme Quer criar um grupo Do Homem-Formiga Porque você tem O Homem-Formiga Tem a Vespa Tem a Fantasma Tem o Golias Tem a Janet Tem o Hank Pym Então Tem um grupo Formado aqui Será que Será que não vai nascer Um tipo Um pequeno grupo Aqui de De heróis Piada Pequeno grupo Do Homem-Formiga E vamos lá Capitão Marvel Capitão Marvel É outro filme Criticado Um filme que fez Um bilhão Como é que um filme Que fez um bilhão Pode ser ruim Então eu vou colocar ele aqui Eu gosto desse filme O pessoal critica Atriz Pela arrogância Por não ter expressão Mas Ela está interpretando Uma heroína Que é assim Ela é cascadora É carne de pescoço Ela não tem que dar sorriso Nada Ela não está aqui Para ser Sex symbol Ela está aqui Para dar porrada Então É um filme bacana Mostra aqui O Nick Fury Mais novo Eu acho muito legal Esse lance do Nick Fury Ser inexperiente Então Você vê ele cometendo Alguns errinhos bobos Que o Nick Fury Aqui por exemplo Aqui do Homem de Ferro Não cometeria Mas Eu acho um filme bom Trata da Década dos anos 90 Que foi Uma década Que eu vivi bastante Eu acho isso muito legal Porque a gente vê filmes Falando de décadas Dos anos 70 80 60 Mas é difícil você ver Falando de um filme Dos anos 90 E realmente Eu curto Eu gosto desse filme Não é chato não Só a batalha final Porque ele fica Muito poderosa Então Não tem batalha final Então Ela chega lá E expulsa lá O Ronan O Conquistador O Conquistador Não É o Eu esqueci Eu esqueci Sinceramente Eu vou colocar aqui Na tela aqui O Acusador Ronan O Acusador Isso Mas é um bom filme É um bom filme sim E agora sim Vingadores Ultimato E Vingadores Ultimato Por mais que Teve um hype danado Fez 2 bilhões E pouco de bilheteria É o filme De maior bilheteria Que já existiu Eu acho que Ele está um pouco Abaixo de Vingadores Guerra Infinita É um filme Que cara 3 horas de filme Eles tentam explicar Muita coisa Lembrando que A cena pós-credito Daqui Dá início Aqui Então O Homem-Formiga É extremamente Importante Nesse filme Por isso Que eu acho Que esse filme Tem os seus méritos Mas Cara Viagem no Tempo É um Eu acho que é uma coisa Que está na moda Muitos filmes Jogos Estão pegando Esse lance de Viagem no Tempo De resetar a história Então Mesmo assim É um ótimo filme Não estou questionando Nada É um belíssimo filme A cena final Lá que aparece Todos os heróis Aquela batalha É muito épica Praticamente Fez todo mundo vibrar Porém Eu acho que Aqui com menos tempo Você consegue Se interter mais Do que aqui Que em alguns momentos Você põe a mão No queixo E fica olhando Sabe Prefiro Esse filme aqui Eu prefiro Guerra Infinita Do que Ultimato E aí vamos lá Para Homem-Aranha Longe de Casa Homem-Aranha Longe de Casa Eu também gosto Dele Mas eu vou gostar Dele aqui Porque ainda Acho o primeiro Um pouco melhor E por que eu gosto Desse filme Porque esse aqui É o primeiro filme Pós Ultimato Ou seja É um filme Que mostra O que aconteceu Com aquele herói Nesse caso aqui O Homem-Aranha O Peter Park Sofre com a perda Do Tony Stark E ele tem A pressão De ser o substituto Do Tony Stark Então É um filme Que conta muito disso E cara Novamente O elenco É muito engraçado Faltou um pouco Do nerd O amigo dele Eu acho que Nesse filme Ele é mais presente Que nesse Nesse A Mary Jane Faz mais presença Isso cai um pouco Mais as piadas Eu acho que Diminui um pouco Mas o mistério Foi um vilão Cara Legal Não achei ele Tão zoado Novamente É um vilão Criado pelo Tony Stark E Novamente A cena pós-crédito É o estopim Para o próximo filme Do Homem-Aranha Porque A gente vai julgar O filme Pela cena pós-crédito Não Lógico Mas Isso ajuda Ajuda muito A você gostar Um pouco mais Do filme Mas eu acho Que essa posição Aqui está legal Eu acho Que está bom E aí Vamos começar A falar de filmes Desse ano E o próximo filme É Vingadora Vingadora Desculpa gente Eu estou batendo É sono já Viúva Negra É Vingadora A Viúva Negra E cara Eu não entendi Por que os youtubers Desceram a lenha Nesse filme aqui Porque eu achei legal Esse filme Eu vou colocar ele Até aqui Aqui Porque é um filme Que conta a origem dela E cara Mostra exatamente O que ela faz Em um intervalo De um filme para o outro Ela Mostra o que ela fez aqui Depois de Guerra Civil E antes de Vingadores Guerra Infinita É lógico Que tem umas coisas Que não me agradam O Guardião Vermelho Não acrescenta em nada Que é tipo O Capitão América Lá da União Soviética Não acrescenta em nada Porém Trouxe a irmã dela Que é a Esqueci o nome dela Esqueci o nome dela Deveria ter estudado Mas eu esqueci Vou colocar aí Na tela Como é o nome dela Mas provavelmente A substituta dela Provavelmente a gente Vai ver ela Na série do Gavião Arqueiro E eu gostei do filme As cenas de ação São bacanas Tudo A única coisa que eu acho Que o filme pecou Foi no treinador É um vilão Que prometido Cara Eu queria ver Muito treinador Mas mostrar um treinador Controlado Que na verdade Nem é um homem É uma mulher É a filha do Takeoff Eu acho que é isso O nome do Do cidadão lá Realmente é isso É um filme que demorou Pra vir Eu acho que se esse filme Vem antes aqui Do Guerra Infinita Com certeza Esse filme teria Uma avaliação muito melhor Mas eu acho um bom filme Não sei porque o pessoal Critica tanto esse filme Não foi o que eles esperaram Esse filme foi adiado Por causa da pandemia Então tem dois Praticamente dois anos De atraso Então cara É um filme bom É um blockbuster Entendeu? Tem explosão Tem luta Tem as marciais Então cara É pra gente Interter o filme Depois de você Assistir esses dois filmes Aqui Você Não pode esperar Que todos sejam Do mesmo nível Que esses dois aqui Então Essa é a minha opinião Sobre Viúva Negra E agora temos Shang-Chi Shang-Chi foi uma grande surpresa Porque é um herói Que eu não conhecia Algumas pessoas Lógico Pra fazer vídeo Vai lá E pega umas HQ Lá Em PDF E começa a ler Igual um doido E depois fala Que conhece o personagem Eu sinceramente Não conhecia Esse personagem É um personagem Esse filme aqui Cara É bom Eu vou colocar ele aqui Eu gosto Gostei demais Desse filme aqui Vou colocar até na frente Isso Gostei demais Desse filme aqui É um herói Que promete É um universo rico Que é a cultura Lá da China Cultura Ocidental Oriental Na verdade Ocidental é nós Oriental é eles Então Gosto demais Explica bem Tá tendo umas tretas Porque fala Que lá na China Foi barrado Esse filme E quase é disso Porque a China É um Um grande país De bilheteria Então Quero não colocar ele No Vingadores Mas É um herói Que tem potencial Gostei demais Do filme dele Gostei demais E Principalmente Da cena pós crédito Porque praticamente Ele virou um Vingador Muito bom E vamos pra Eternos Eternos também Pra mim Foi uma surpresa Boa Eu vou colocar ele aqui Eu acho Que foi um filme Bom Legal Explicativo Fala muito Do Do que o Thanos Fez De Desimar Metade do universo Então Esse filme Transforma o Thanos Praticamente Num herói Então É um filme bacana Bem legal Eu achei que É um pouquinho Demorado o filme Mas são Dez eternos Mas lógico Que Nem todos Teriam uma Uma ênfase Maior no filme Alguns morreram Não gostei Muito Eu gostaria Que os dez Continuassem vivos Mas O filme é bom Cara E promete Eu acho Que é um filme Que expande Muito o universo Da Marvel Não está mais Só na Terra E em pontos Da galáxia Está envolvendo Já a Celestiais Então É um filme Aqui que Por mais que tenha Angelina Jolie Ela não rouba A cena O medo No meu medo É que ela roubasse A cena De todos Mas não Ela está ali Ajuda o grupo E o protagonismo É lógico Que é do Icarus Da Cersei Com certeza Mas É um bom filme É um bom filme sim Eu acho que ele está À frente desses aqui Com certeza Recomendo muito Vocês assistirem Eu acho que em janeiro Vai estar no Disney Plus E acabando os filmes A gente vai falar Das séries agora E que Você assiste Na Disney Plus Então Compensa assim Você praticamente A cada dois meses Tem uma série nova Da Marvel E nesse momento Ela está finalizando A série do Gavião Aquele Eu vou esperar Acabar A série Para Assistir ela Ou seja Quando sai o último episódio Eu começo a assistir ela E Cara A primeira série Da Disney Plus Foi WandaVision E WandaVision Eu gostei demais Dessa série Eu achei muito boa Essa série Que é um filme Assim como Esse filme Que é o Pós Ultimato Que aconteceu com Peter Aqui aconteceu com A Wanda E Realmente é um filme Demais Os primeiros quatro episódios Foi muito criticado Para algumas pessoas Mas a partir do quinto Já virou uma série Espetacular Então Para você criticar a série Assiste ela toda Gente Então Mostra lá Os efeitos colaterais Que a Wanda sofreu Ela sofreu muito E com isso Ela criou Seu mundo Até mesmo Um próprio visão Que tinha morrido No filme dos Vingadores A apresentação De novos personagens Também Foi muito importante Aqui nesse filme Nessa série Recomendo muito Se vocês assistirem E deve ser Estopim Para Doutor Estranho No multiverso Da loucura Demais Esse filme aqui Demais mesmo E bora Para o próximo Esse aqui Vou falar Para você Gente Eu vou colocar Ele aqui Gostei muito 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 Da Falcão Estudado Invernal Essa série é demais Mostra ali O que aconteceu Com eles Mostra que o mundo Precisa de um Capitão América Né gente Precisa de um Capitão América E cara O Soldado Invernal Eu gostei dele Mas não gostei tanto Porque ele está nerfado Como ele não está Podendo matar pessoas Então meio que ele não Reduz o poder dele Mas o Falcão aqui É espetacular A mensagem Dessa série aqui É muito boa Sobre racismo Que lá nos Estados Unidos É grande Pensa que não Mas apesar de ser Um país de primeiro mundo Ainda há muito racismo Até mais aqui Que no Brasil Você pensar que o Capitão América É negro Cara É demais Foi uma mensagem Espetacular Recomendo muito Vocês assistirem Essa série aqui Eu gostei muito Mesmo dela Loki Mano Loki Eu gostei Mas vou falar Para vocês Eu vou colocar Ele aqui Eu gostei Mas Eu acho que faltou Alguma coisa Sério mesmo Gostei do final Que abre muitas portas Que agora O Kang Domina Praticamente O multiverso Ele pode controlar Será que teremos Kang Nos próximos filmes Mas eu acho Que ficou devendo Eu acho que ficou devendo Sim O carisma Do Loki Quando ele começou A fazer uma coisa Mais séria Ele perdeu o carisma Não sei Isso é uma opinião minha E o Atif Que é uma animação Eu vou colocar aqui O Atif Eu gostei Mas tipo assim Como Linhas paralelas Mesmo tipo assim O Loki liga isso aqui Cara Que tipo Carlinhas paralelas Não sei se vai ter ligações Com os próximos filmes Da Marvel Tudo Mas Se fosse assim Então eu acho que é algo Para fugir disso aqui Mas é uma boa animação Eu gostei tudo Mas ainda eu acho Que ficou devendo Ficou devendo um pouquinho E é isso aí pessoal Desculpa aí O vídeo meio longo Desculpem aí Se eu me enrolei Falei mal Se vocês não concordam Com essa team list Minha aqui Vocês fiquem à vontade A discordar Eu vou até salvar ela aqui Se vocês quiserem Procurar no Team Maker Procurem lá Gaming Nautas Que você vai achar A lista E altere Do jeito que você quiser E depois poste É minha opinião Espero que não briguem Comigo E logo logo Eu vou atualizar Esse vídeo Colocando o Homem-Aranha E o Gavião Arqueiro E é isso aí pessoal Já está um pouquinho tarde Aqui porque eu estou gravando A noite Espero que vocês tenham gostado Me desculpem aí Se eu falei baboseiras E deixem o like Se puder Beleza pessoal Esse é o team list Dos filmes da Marvel Beleza pessoal Então Joia